Fala, fala meus lindos e minhas lindas! Inimigo dos venenos aqui, inimigo da desinformação, trazendo mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre suplementos. Então esse aqui vai ser o Guia de Suplementos Paranaturais, tá? Acho que esse é um bom título de vídeo. Guia de Suplementos Paranaturais. Todos os suplementos que podem, por algum motivo, fazer sentido que tu consuma, tá? Suplementos com nível A de evidência científica, suplementos que ou não tem nível A de evidência científica, mas que podem implicar em alguma coisa ali na tua performance. Trazendo a explicação de cada um deles ali. O que que tu pode fazer sentido utilizar ou não. O que que eu utilizo, em qual contexto que eu utilizo. Tudo isso trazendo esse vídeo maravilhoso aqui pra vocês. Vamos falar sobre quatro classes de suplementos. Os suplementos estimulantes, os suplementos tamponantes, os suplementos vasodilatadores, que esse muita gente gosta, e os aminoácidos, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos falar inicialmente aqui, eu não sei o que que eu falei ali na ordem, mas eu imagino que talvez tenha sido tamponantes ou estimulantes. Vamos começar por estimulantes, tá? Por estimulantes, nós temos aqui, eu digo, apenas um que faz sentido eu trazer pra vocês no nosso contexto de naturais, de pessoas que não querem utilizar qualquer tipo de droga, qualquer tipo de fármaco pra melhorar a performance. Então, o único que eu vejo sentido em trazer aqui pra vocês é justamente a cafeína, tá? E aí nós temos cafeína, então a gente tem em cápsulas de diferentes dosagens, tá? Aqui tem uma de 100mg, 420mg, 210mg. E, pra quem gosta também, nós temos cafeína em pó, que seriam os pré-treinos, tá? Então, eu vou falar um pouco aqui justamente sobre cafeína e falar um pouco sobre pré-treino também, que muita gente pergunta se vale a pena comprar pré-treino ou não. Então, já vou te dizer aqui, se teu objetivo é único e exclusivamente a tua performance, não, não faz sentido. O custo-benefício da cafeína em cápsula vai ser muito superior ao custo-benefício do pré-treino, tá? Eu vou te explicar porquê, então fica aqui até o final. A cafeína, ela é um suplemento estimulante, com nível A de evidência científica, que tem como, pra nós, o nosso contexto de melhora da performance, como principal função reduzir a sensação de esforço, tá? Então, é justamente pra melhorar a tua disposição do treino, melhorar a tua performance ali dentro do treino, te causar uma percepção de esforço menor durante ele, consequentemente, tem uma melhora da performance, tá? Dose padrão de cafeína pra que tu tenha este benefício, de 3 a 6 miligramas por quilo corporal. Ou seja, uma pessoa de 70 quilos vai consumir entre, essa aqui é 210? Entre 210 miligramas de cafeína e 420 miligramas. Então, entre 210 e 420 miligramas. Aí, aqui a gente tem no meio disso um gap, né? Que pode ser, por exemplo, 300 miligramas, pode ser 350 miligramas. Aí, tem ainda uma de 100 miligramas ali no site da Growth, caso tu queira, pra, pô, tô tomando de 210 miligramas e me sinto bem com uma dosagem de 310 miligramas. Tomo uma de 210, mais uma de 100. Ou até mesmo, café preto, né? O famoso café preto em 450 ml de café aproximadamente 210, 240 miligramas de cafeína, tá? Então, também pra quem não tiver dinheiro ou não quiser comprar cafeína ou até mesmo prefere tomar através do café do que em cápsulas, 450 ml de café vão ter aproximadamente aí 210 a 240 miligramas de cafeína. Aí, faz a regrinha de 3 pra bater com o teu peso ali pra ficar numa dose entre 3 a 6 miligramas por quilo corporal, tá? Bruno, isso significa que se eu tomar menos, a cafeína não vai ter qualquer efeito sobre o meu corpo? Não, não mesmo. A gente tá falando aqui da melhora na performance. Mas, nós temos evidências de cafeína melhorando cognição, melhorando concentração, por exemplo, com doses mais baixas. Então, tu não precisa de 3 miligramas por quilo de cafeína caso tu queira simplesmente, pô, tá ali, sentindo um pouco mais cansado e vai sentar pra trabalhar. Outra coisa que é muito relevante, uma pergunta que surge sempre. Bruno, posso usar a cafeína todos os dias em que eu treino? Vai parar de bater? Vai parar de ter efeito? Não, tá? Isso é um mito. O efeito na performance da cafeína permanece. Mas, Bruno, eu tomei todos os dias e parei de sentir mais disposto pro treino. Comecei a me sentir... Passei a mesmo tomando, continuava me sentindo cansado. Mesmo tomando, pego no sono tranquilo. E isso é porque nós temos uma saturação dos receptores responsáveis pelos colaterais da cafeína, tá? Mas esses colaterais, eles não vão afetar, a não ser por efeito placebo, essa questão da performance, tá? Então a gente tem estudo, inclusive, que foi feito com jogadores de rugby, se eu não estou esquecido, onde eles fizeram justamente esse recap de consumo de cafeína ali durante um mês. E mesmo as pessoas... Daí teve um grupo que parou ali, fez o corte da cafeína depois de 20 dias aí, depois de 7 dias passou a consumir novamente. Teve um grupo que ficou ali o mês inteiro só, metendo marcha na cafeína. Nenhum desses grupos teve alteração no sentido de performance quando retomou com o uso, tá? Somente teve ali uma leve queda na performance quando deu stop com o uso, beleza? Esse é um dos pontos. O que é importante tu refletir? Se tu é uma das pessoas que, através do efeito placebo, pode extrair mais performance. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que, pelo simples fato de sentir aquela palpitação, aquela ansiedade maior, aquela aceleração no coração, aceleração do ritmo cardíaco, só através disso ela já se sente mais motivada pra ir pro treino e aí acaba tendo um desempenho melhor, tá? Isso é um efeito placebo. É algo que não vai de forma direta causar qualquer melhora na performance, mas a pessoa de forma indireta acaba ligando isso com aquela coisa de pô, o pré-treino tá batendo e aí se sente mais disposta pra treinar, acaba dando mais ali no treino, acaba tendo um rendimento melhor. Se tu é uma dessas pessoas, o recomendado é que, após 21 dias de uso contínuo de cafeína, tu tenha uma pausa de 7 dias sem consumo de cafeína, tá? Pra aí sim tu retomar com o uso. Aí esses colaterais, a tendência é que eles retornem, certo? Inclusive a questão ali do sono. Então às vezes, pô, tem gente que toma café às 18 horas da tarde e acaba conseguindo dormir tranquilamente ali às 11 horas da noite. Isso é só porque a pessoa tá saturada ali dos colaterais da cafeína, então ela não tem mais aquele colateral de privação do sono. Porém, a qualidade do sono não é a mesma, tá? Tu tem mais dificuldade de ser imerso ali em sono profundo quando tu consome cafeína ali 8 horas antes do teu horário de dormir. Então, por isso que inclusive ali os alunos da consultoria têm um aviso bem grande na sua dieta que caso vá fazer o consumo de cafeína ela tem que ser feita até às 17 horas caso eles durmam ali meia-noite. Beleza? Bom, por fim, pra matar essa questão da cafeína, falando sobre o pré-treino, tá? Muita gente pergunta, Bruno, vale a pena eu comprar o pré-treino? Vale a pena eu consumir o pré-treino? Gurizada, a maioria dos pré-treinos vão ter como único composto dentro das doses padrão ali que são... O que eu digo quando eu falo em dose padrão, né? É aquela dose que tu vai tomar e vai te causar benefício na performance. Então, por exemplo, se eu pegasse um pré-treino em que tivesse ali 10 miligramas de cafeína, ele contém cafeína? Essa dose vai ser significativa pra me dar mais performance no meu treino? Não, de forma alguma. Eu teria que tomar muito pra conseguir obter a dose padrão dela pra aí conseguir obter benefício, tá? Nos pré-treinos, a cafeína é normalmente o único composto que já se encontra na dose padrão dentro da dose recomendada. Então, a maioria dos outros compostos, como por exemplo, pegando aqui o Raze de exemplo, tá? Como a arginina. A arginina ali, ela tá em mil miligramas, ou seja, 1 grama de arginina em 10 gramas do Raze. Pra eu ter a dose recomendada de arginina pro meu peso, que são, por exemplo, ali em off, oscilando entre 100 e 105 quilos, tá? 105 foi o peso máximo que eu já cheguei a bater. Vamos pegar 100 quilos porque foi mais fácil de fazer a conta. Pra eu ter a dose padrão de arginina pra ter algum benefício ali na vasodilatação, na performance, eu teria que ter um consumo de 15 gramas de arginina. Arginina é um composto que aqui não vai fazer muito sentido estar dentro do pré-treino. Se eu for comprar o pré-treino por causa disso, não faz sentido. Não vou estar obtendo benefício na performance consumindo ele, falando da arginina. A beta-alanina, por exemplo, tá ali com 2 miligramas. Ou seja, 2 gramas. Dose padrão de beta-alanina, a gente vai falar um pouco mais sobre o que serve e sobre a dose padrão, mas a dose padrão fica de 4 a 6 gramas por dia. Então, se eu fosse consumir a beta-alanina apenas pelo pré-treino, também não faria muito sentido. Aí eu poderia, por exemplo, comprar, tomar o pré-treino antes e aí antes de dormir eu tomar mais 2 gramas de beta-alanina comprando ela separada. Pode ser sim, tá? 2 não, 2 gramas de beta-alanina. Isso poderia ser feito. Mas só então pra trazer um pouco desse contexto pra vocês. De que se tu for botar na ponta do lápis, pra tu obter o benefício dos outros compostos dentro do pré-treino, tu vai ter que tomar doses superiores à que tá sendo recomendada. Aí o suplemento acaba ficando bem mais caro. E não só isso, mas tu também pode acabar excedendo a dose de cafeína recomendada. Então, na maioria dos casos não vai fazer sentido financeiro pra ti comprar o pré-treino. O custo-benefício da cafeína vai ser muito maior. Porque aí tu vai tá pegando aquilo que tu sabe que tu vai tomar, vai tá dentro da dose padrão e acabou. Eu gosto bastante do Raze por quê? Principalmente quando eu tô em pré-contest, é algo que é saboroso. Então, eu vou ali, eu prefiro tomar cafeína nisso daqui do que eu tomar nisso daqui. Entendeu? Simplesmente por eu ter algo que me traz um sabor a mais ali ao longo do dia e eu normalmente, pô, em Contest tô restrito não só em calorias, mas em variedade daquilo que eu posso consumir, daquilo que eu posso beber. Então, esse Raze de melancia aqui me salva bastante nisso. Eu gosto de consumir nesse sentido. Porém, se a gente tá falando em custo-benefício, não vale a pena comprar ele. Só compra se tu tiver consciente disso, de que tu vai tá pagando mais caro por cafeína. Então, se tu quer custo-benefício, compra essa daqui, ó, de 210mg, que vai ficar dentro da taxa recomendada pra ti. A não ser que seja uma pessoa pesada, assim como eu, que fica ali oscilando, pô, na faixa de 100kg. Aí eu recomendo que tu compre ou uma dessa de 210mg mais uma dessa de 100mg, ou, direto, uma de 420mg, que é uma pessoa que já tem ali a consciência de que tu te adapta bem com cafeína, ou uma de 210mg e aí completa com um cafezinho, completa com um energético, algo nesse sentido, pra bater a dose padrão do suplemento, pra que tu consiga obter a dose ergogênica dele, que a gente chama que é a dose que vai te trazer melhor na performance. Beleza? Acho que a gente rezaria bastante esse assunto aqui da cafeína. Imagino que vocês não vão ter nenhuma dúvida sobre esse suplemento. Então, só por isso, já desce o like aí no vídeo, te inscreve no canal e, pelo amor de Deus, quando for comprar a tua cafeína, eu uso o cupom BRUNÃO na Growth. Pelo amor de Deus! Ajuda os gurias a continuar produzindo vídeo aqui pro YouTube. Beleza? Passando agora para outra classe de suplementos. Vamos falar dos tamponantes, tá? Aqui eu vou trazer dois tamponantes pra vocês. Um deles a gente já falou há pouco, que é a metalanina, tá? E outro, que vocês muito provavelmente não sabem que ele pode ser utilizado como suplemento, não sabem os benefícios que ele causa. É o bicarbonato de sódio, tá? Então, vamos falar deles, eles têm o mesmo efeito, mas aplicações diferentes. Então, eles podem muito bem se complementar dentro do contexto de suplementação, certo? E eu vou explicar um pouco sobre cada um deles, começando pela metalanina. Primeiro, qual que é a função da metalanina? A função dela é retardar a fadiga causada por queimação muscular. Sabe quando tu tá fazendo, por exemplo, uma extensor ali, que tá fazendo uma faixa de repetições maior, em torno ali de 12 repetições? E aí, quando tu tá chegando ali na décima, décima primeira, décima segunda, tu começa a sentir aquela queimação na musculatura, que às vezes faz com que tu queira parar antes de falhar? É isso que a metalanina ajuda a retardar, tá? Basicamente, ela vai ajudar na remoção dos íons H+, ali, na tua musculatura, que é o que causa essa sensação de queimação, certo? Então, ela ajuda nisso, ela vai retardar essa sensação, te permitindo às vezes ali fazer mais repetições, beleza? Então, esse é um ponto. A metalanina, assim como a creatina, ela é de uso contínuo, então tu precisa tomar todos os dias para fazer o efeito, e ela é de efeito crônico, não de efeito agudo. A cafeína é um suplemento de efeito agudo, tu toma agora, daqui 10 minutos começa a fazer efeito, daqui uma hora bate o pico de cafeína. A metalanina, tu toma agora, não vai ter o efeito hoje, não vai ter o efeito amanhã, vai seguir tomando durante duas semanas, tu não vai ter o efeito ainda, daqui um mês, tu vai começar a ter o efeito da betalanina, então ela é de uso crônico, tem que usar todos os dias, assim como a creatina, ela tem uma fase de carregamento, a fase de carregamento da betalanina pode durar até 16 semanas. Foram feitos estudos ali com betalanina, onde foram averiguados que tiveram pessoas dentro desse estudo, que mesmo após 15 semanas, ainda estavam aumentando seus estoques de carnosina, que é o que a betalanina aumenta, que é o que vai fazer toda essa função ali de efeito tamponante, tá? Então, até 16 semanas ali, até a 15ª semana, ainda tinha gente que estava aumentando na 16ª semana, mesmo consumindo ali a dose de betalanina, não se aumentou ainda mais esse estoque de carnosina. Então, o que é o recomendado de dose padrão? de 4 a 6 gramas de betalanina por dia. Porém, isso para a fase de carregamento. Tem estudo que também mostra que uma dose de apenas 3 gramas por dia já é o suficiente para manter os estoques de carnosina cheios. Então, depois de 4 meses, 16 semanas, pode fazer sentido você reduzir a dose ali para 3 gramas, porque daí você economiza no suplemento, caso você faça uso. Importante, como o principal benefício dela vai ser retardar a fadiga nessas sensações de queimação, se você é uma pessoa que não tem treinos onde você vai trabalhar na faixa de 12 repetições ou mais, não faz sentido você utilizar ela. Se você só trabalha até 10 repetições, não faz sentido você utilizar ela, porque você não vai ter uma sensação de queimação relevante nessa faixa, um acúmulo relevante de 11H+, durante a execução do exercício, para que ela vá ter um efeito relevante na sua performance. Agora, se você em determinados momentos da periodização, assim como meus alunos, por exemplo, tem trabalho ali onde você vai fazer 12 repetições em determinado exercício, aí pode fazer sentido você utilizar ela de forma contínua, porque quando você for realizar esse trabalho de repetições maiores, ela vai fazer o seu papel. Beta-alanina, matamos, agora, bicarbonato de sódio. Mesmo efeito da beta-alanina, porém, efeito agudo, tá? Então, você toma agora, vai fazer o efeito no treino que você for realizar. Alguns problemas do bicarbonato de sódio. A digestibilidade, né? Então, pô, acaba gerando uma certa irritabilidade ali no estômago, muitas pessoas não se adequam bem a isso, gera desconforto estomacal. Sódio, né? A gente não precisa falar, né? A dose é bem alta de bicarbonato de sódio, tá? 300 miligramas por quilo corporal. Então, só, vou pegar aqui, 300, falando do Brunão, que tem 100 quilos. Então, são 300 miligramas vezes 100. Vai dar 30 mil miligramas, o que é igual a 30 gramas. Então, eu teria que consumir 30 gramas de bicarbonato de sódio. Eu não lembro como é que se faz os cálculos de química lá pra tu pegar as substâncias e ver quanto, né? Tipo, o percentual de cada uma que vai ter é pra ver quanto de sódio que tem. Mas eu sei que é bastante sódio que tu tem em 30 gramas de bicarbonato de sódio. Ela não é uma substância que tu pode fazer o uso contínuo assim como a beta-alanina, tá? Então, tipo, o bicarbonato de sódio ele é de uso agudo. Então, eu vou usar todos os dias porque aí todos os dias eu vou ter o benefício naquele treino. Não, tu vai estar te entupindo de sódio todos os dias. Não faça isso. Então, se for pra utilizar de forma pontual em determinados treinos e naqueles onde tu sente mais dificuldade por essa sensação de queimação. Que é mais comum do pessoal sentir dificuldade ali em treinos de quadríceps nisso, né? Então, pô, principalmente quando o cara vai fazer uma cadeira extensora ou o cara vai fazer um leg press ali em faixa de 12 repetições, aí sente essa sensação de queimação maior. Então, nesses casos em específico aí talvez faça sentido tu utilizar o bicarbonato. Mas eu não recomendo utilizar de forma recorrente ainda que seja, tipo, pô, toda semana no treino de pernas, não recomendo, certo? De forma realmente pontual ali, tipo, pô, vou estar me readaptando a uma faixa de repetições de 12 ali no treino que é uma faixa maior nos primeiros treinos, beleza, vai lá, utiliza ali, mas não faz isso de forma frequente principalmente por causa do sódio. Como driblar a questão da digestibilidade ali do desconforto somacal? Consumindo com algum tipo de carboidrato e fracionando a dose, tá? Então, o consumo aqui teria que ser em torno de 90 minutos antes do treino, então o que tu pode fazer é, duas horas antes do treino, consumir ali metade com algum tipo de carboidrato, certo? Então, pô, faz uma refeição ali duas horas antes do treino onde tu vai pegar um pouco de arroz, um pouco de batata e aí tu vai consumir com essa metade da dose ali de bicarbonato de sódio. E aí faltando uma hora pro treino, caso tu tenha ali uma refeição pré-treino que seja um carboidrato de um índice glicêmico mais alto, ou algo que seja um volume menor, mas ainda assim que seja de carbo, também faz o consumo da outra metade ali do bicarbonato com esse carboidrato também, certo? Isso vai ajudar nessa questão da digestibilidade, da irritabilidade estomacal ali quando tu consome esse tipo de suplementos aqui, beleza? Então, basicamente isso. Matamos também aqui a classe dos tamponantes, beleza? Vamos agora falar dos vasodilatadores. Bom, falando agora então dos vasodilatadores, vamos falar aqui de quatro vasodilatadores, tá? Vamos falar na ordem crescente ali do que é mais relevante. Então, primeiro o menos relevante e depois o mais relevante. Menos relevante de todos, arginina, tá? Por quê? A maior parte da arginina que é consumida ela vai ser degradada antes de chegar na corrente circulante. Pra vocês entenderem como é que funcionam esses suplementos vasodilatadores, todos eles são precursores de óxido nítrico, tá? Que é uma substância que quando chegar na tua corrente circulante vai fazer com que dilate, se as veias, isso vai aumentar ali também a irrigação da tua musculatura, então pode ter um aporte maior de nutrientes durante o treino, te garantindo uma melhor recuperação entre as séries e uma melhor performance. Isso ocorre principalmente no caso do último que eu vou citar aqui, que eu não vou citar agora pra te segurar no vídeo, mas que é o que tem nível A de evidência científica comprovando melhora na performance. Não só melhor na vasodilatação, mas na performance também, certo? Bom, então, se 40% da arginina vai ser degradada antes de chegar na corrente circulante, o que isso significa? Que a dose padrão dela acaba ficando muito alta, então acaba se tornando um suplemento caro de tu consumir. Pega o Brunão aqui, por exemplo, 100 quilos, a dose padrão de arginina vai ficar em 0,15 gramas, tá? Ou seja, eu tenho que consumir, pega 0,15 e multiplica por 100, 15 gramas, teria que consumir 15 gramas de arginina antes do treino pra eu ter esse benefício de vasodilatação dela. 15 gramas aqui num potinho de 250. Vamos pegar aqui da Growth, 250 dividido por 15. Isso me dá um pote desses 16 treinos. Então aqui eu tenho 16 treinos onde eu poderia utilizar. Vamos supor que eu faça ali... É mais ou menos isso que eu faço de treino na semana, uns 16, 17 treinos, talvez? Imagino que fique nessa faixa aí. Não, não. É ficar uns 20 treinos no mês. Vamos botar que fique uns 20 treinos no mês, tá? Então, nenhum pote desse aqui se eu fosse tomar em todos os treinos daria, beleza? Com base nisso, a gente tem que pensar que... Não, meu, na real o mês vai ter... Eu vou calcular como 4 semanas. Fica mais simples de eu fazer o cálculo. Então 4 semanas vão dar 16 treinos no mês. Um pote desses aqui daria pra exatamente um mês com o Brunão ali com o peso dele de 100 quilos, tá? Um pote desses na Growth hoje eu não sei ao certo. Eu acho que tá custando 54 reais no boleto. Então, é todo mundo que tem 54 reais pra depositar num suplemento que vai melhorar a vasodilatação, vai melhorar o pump. Não, não é uma prioridade da maioria das pessoas. Acaba saindo caro tu botar isso daqui num contexto de suplementação. Então, se tu é uma pessoa que quer fazer o investimento, que tem grana, tem uma condição boa e quer fazer o consumo, show de bola. Se não, nem pensa em comprar isso daqui. Não é a tua prioridade, tá? A tua prioridade vão ser outras coisas. Bom, então, basicamente, matamos aqui a questão da arginina. Vamos falar em segundo lugar da citrulina, tá? Citrulina vai ter a mesma função da arginina. Ela, qual que é o contexto dela? A citrulina, ela é uma precursora da arginina. Então, a citrulina, ela vai ser degradada depois em arginina. E é aí que tá o grande jogo. Por quê? Por isso a dose acaba sendo bem menor. Porque tu vai consumir a citrulina, ela vai se degradar em arginina. Então, mais arginina chega na corrente circulante do que tu consumindo a arginina de fato. Citrulina, eu não vou saber dizer pra vocês quanto é que custa. Eu só vai achar em farmácia de manipulação. A dose padrão vai ficar de 6 a 8 gramas. E aí, de novo, também é de uso agudo. Esqueci de falar aqui, a arginina tu vai consumir de 90 a 60 minutos antes do treino. A citrulina, se eu não me engano, fica nessa mesma faixa de horário também. Certo? Só que de 6 a 8 gramas. E aí, também acaba ficando caro. A gente tem estudos que mostram benefício em tu consumir a arginina com citrulina. Então, tu somar essas duas suplementações porque, de novo, tem essa questão da citrulina ser degradada em arginina e aí tu potencializa a arginina pura que tu consome e que chega nas correntes circulantes. Beleza? Porém, se for pra tu fazer o consumo dos dois, fica ainda... Eu nunca fiz o cálculo na ponta da caneta pra bater, tá? Mas eu ainda acho que fica mais barato tu comprar a arginina de fato. Eu me manteria na arginina ali. A única coisa que esqueci de falar pra vocês, tá? O sabor da arginina não é nem um pouco saboroso. O que é menos pior é esse de limão. Esse de limão aqui da Growth eu consigo tomar tranquilamente, não fica com gosto ruim, mas já provei todos os outros e ele tem um gosto assim... Cara, dilui no mínimo de água possível e joga de uma vez só pra depois aí sim ir jogando água pra dentro, tá? Bom, terceiro ponto agora. Vamos falar dela, da glicerina, tá? Que seria ali pra mim o que fica em segundo lugar dentro dos quatro que a gente vai falar pra melhora da vasodilatação, pra melhora do pump, beleza? A glicerina, ela também tem, assim como o bicarbonato de sódio, um lance muito importante que é a questão do desconforto intestinal, tá? Desconforto intestinal, desconforto estomacal ao fazer o consumo. Por quê? A glicerina, ela vai puxar água. Se tu toma ela de uma vez só, de forma muito rápida, ela vai puxar muita água pra onde? Pro teu estômago, pro teu intestino. Quando tu puxa muita água pro teu intestino, o que que tu tem? Diarreia. Tu não quer ter diarreia no meio do treino, né? Então, caso tu vá consumir a glicerina, te atenta muito bem à forma de consumo dela, tá? Dose padrão vai ficar ali entre 20 a 30 gramas de glicerina, onde tu vai consumir também ali em torno de 90 a 60 minutos antes do teu treino. Detalhe importante, tu vai diluir 20 a 30 gramas de glicerina em muita água quando tu estiver começando. Muita água, tá? Então, tu tá começando a tomar glicerina, 2 litros de água pra 20 gramas de glicerina. E tu vai tomando isso de forma devagar a partir ali de 90 minutos antes do teu treino. Eu costumo consumir a glicerina apenas em off-season, beleza? Quando eu tô em bulking ali, eu costumo consumir glicerina em alguns treinos. E aí, principalmente aqueles treinos que vão ter uma duração maior, justamente pra eu conseguir segurar mais o pump, pra eu conseguir segurar mais a musculatura tendo ali irrigação, sendo reposta com nutrientes, pra que eu consiga segurar o treino todo com uma boa performance. E aí, por eu já estar acostumado, eu pego 30 gramas de glicerina e diluo em 1 litro da água. Como é um treino que vai ser bem longo, eu costumo ir tomando quando eu começo minhas séries de aquecimento. Eu, a partir de 20 minutos de treino, já acabei de consumir. E aí, vou ter ainda mais 1 hora e 40, 1 hora, 2 horas, às vezes, de treino ali, que no off-season, como eu faço um volume um pouco maior, eu acabo tendo um treino um pouco mais duradouro também, que fica ali em torno de umas 2 horas, 2 horas e meia. Beleza? Então, matamos a glicerina também. Chegamos aqui no último que eu não vou ter para demonstrar, mas seriam beterrabas, porque a gente vai estar falando de nitrato. Os nitratos têm nível A de evidência científica mostrando não só melhora na vasodilatação, mas melhora na performance também. Os nitratos vão ter ali... Tu tem como consumir através de nitrato de sódio, tá? Mas nitrato de sódio tu vai ter que comprar no mercado livre. Tem que ver se tu vai achar um próprio para consumo. Não é todo lugar que se acha. E tu vai estar comprando pelo mercado livre uma substância que tu não sabe se vai ter ali nitrato de sódio realmente ou não. Então, tem que cuidar disso. se eu não gosto de comprar qualquer coisa de suplemento, esse tipo de coisa ali pelo mercado livre, tem que ser muito cauteloso daí na hora que tu for olhar status do vendedor, pessoas que já compraram antes para tu comprar algo que seja de realmente qualidade. E a gente entra naquele contexto ali também do bicarbonato de sódio, né? A gente está falando de nitrato de sódio, onde a gente vai ter ali bastante sódio também. Então, tem que cuidar disso, certo? A forma que eu acho mais simples de tu consumir é através da beterraba, tá? A beterraba, ela é rica em nitrato e aí tu pode fazer o famoso sucão de beterraba, beleza? Então, qual que vai ser a dose padrão de beterraba para tu ter aí, então, o consumo padrão de nitrato? Vou passar primeiro a dose padrão de nitrato, depois a dose padrão de beterraba. Então, a dose padrão de nitrato vai ficar de 4 a 10 miligramas por quilo corporal. Então, uma pessoa como o Brunão, de 100 quilos, teria que consumir entre 400 e 1000 miligramas de nitratos para obter esse benefício, certo? Isso se traduz em beterraba de 3 a 6 gramas por quilo corporal de beterraba. Ou seja, eu teria que consumir entre 300 e 600 gramas de beterraba pré-treino para obter esse benefício. Falando aqui em tempo de consumo, tá? Seria em torno de 120, 150 minutos antes do treino fazer esse consumo. Então, não é algo que tu vai comer ou que tu vai tomar ali o suco, né? E que vai te pesar no estômago, tá? Uma coisa que perguntam muito se pode ser a beterraba cozida ou se tem que ser crua. Tu não vai perder muito ali dos nitratos quando tu faz ela cozida. Então, tu pode fazer ela cozida assim, caso tu queira comer, não precisa comer ela crua. E, caso tu vá fazer suco, tu não pode coar. Porque se tu coar, tu vai estar retirando beterraba, né? Todos aqueles pedacinhos lá são beterraba e tem nitrato concentrado ali. Então, tu vai estar reduzindo a concentração de nitratos. Beleza? Então, tome esses cuidados caso tu vá fazer. 150, 120 minutos antes do treino. Fica bem tranquilo pra tu jogar 600 gramas de beterraba pra dentro caso tu tenha 100 quilos. Caso tu não tenha, faz a regrinha de 3 aí. Multiplica teu peso por 3 ou por 6 ou por um número que fique entre isso. É dentro da dose padrão. Vai aumentando se tu achar necessário. Mas, se mantendo dentro dessa dose de 3 a 6 gramas de beterraba por quilo corporal. Esse recurso eu só utilizo também quando eu estou em bulking. Porque a beterraba vai adicionar bastante calorias ali nesse caso. Como tu vai estar fazendo um consumo grande de beterraba, né? Pô, 600 gramas de beterraba. Ela vai adicionar um número relevante ali de carboidrato na tua dieta. Então, não vai simplesmente sair fazendo suco de beterraba, sair comendo beterraba adoidado sem contabilizar isso. Porque se estiver num cutting, por exemplo, às vezes tu tá adicionando calorias que tu não estava contabilizando antes. E como é algo que tu vai consumir sempre aquela quantidade daquele alimento, então aí sim é importante que tu tenha esse controle das calorias pra não afetar os seus resultados. Beleza? Bom, vamos falar agora aqui do último deles, né? A creatina que nada mais é do que um aminoácido. Então a creatina, deixei por último porque vocês já devem estar careca de saber que é o suplemento mãe de todos, né? Nível A em evidência científica também, assim como a beta-alanina, assim como a cafeína e assim como os nitratos que eu falei pra vocês em aumento na performance. Então vai aumentar ali tua força muscular, vai aumentar teu desempenho. O consumo ele é contínuo porque o efeito é crônico, então tu não toma a creatina hoje e já sente o efeito, tá? Tu vai tomando e aí a partir de duas semanas tu começa a ter efeito da creatina. Feito quatro semanas tu já vai ter obtido os benefícios ali do carregamento completo. Tu pode fazer saturação de creatina, mas eu não vejo sentido em tu fazer saturação porque tu vai estar gastando mais rápido o suplemento pra ter o resultado antes, pra ter o resultado por exemplo em uma semana, sendo que tu pode tomar e a partir de duas tu já começa a ter fechando um mês que tem todos os benefícios dele. Então, ainda mais agora que a creatina deu aí nos últimos anos uma subida alta porque a matéria-prima ficou bem mais cara, então não vejo sentido em fazer a saturação. Dose padrão de creatina 0.03 a 0.1 gramas por quilo corporal. Ou seja, o Bruno tomaria de 3 a 10 gramas de creatina por dia. Brunão, como é que eu sei se eu tenho que tomar 0.03 gramas por quilo ou 0.1 gramas por quilo? Qual é o principal tecido nesse caso que vai fazer a captação ali da creatina? Vai ser o tecido muscular. Quanto mais músculo a pessoa tem, maior a possibilidade de captar creatina ela vai ter. Então, mais sentido faz ela utilizar uma dose maior de creatina. Mas, como a gente está falando aqui de cálculo por peso corporal e não por cálculo de peso de músculo em si, ninguém faz uma avaliação física e vai lá e calcula com base na quantidade de massa muscular e quanto de creatina tem que tomar. Tu te sobe na balança e tu te pesa e tu vê quanto que está pesando e aí tu calcula. É importante levar em consideração essa relação de percentual de gordura. Então, por exemplo, tu vai pegar um powerlifter ali. Um powerlifter pega o... Agora eu não lembro o nome dele, mas é o Jesus Olivares, alguma coisa assim que o Sam falou lá no nosso Nerdcast, caso não tenha assistido ainda, faz muito sentido de assistir. Ele é um cara que tem muita massa muscular, mas ele também tem um percentual de gordura muito alto, porque dentro do esporte dele isso ajuda ele a ter mais força. Então, para ele, é um cara que não faz sentido ele tomar 0,1 gramas de creatina por quilo, porque ele tem muita massa muscular sim, mas ele também tem muita massa gorda. Então, para ele, vai ficar mais sentido ele ficar no meio termo. Ele consumia em torno de 0,06, em torno de 0,07 gramas por quilo corporal. Agora, no caso do Bruno, que tem bastante massa muscular e é um fisiculturista, então ele está sempre ali controlando o percentual de gordura dele para não ir às alturas, igual ao Powerlifter, aí faz mais sentido ele consumir 0,1 gramas, porque ele tem muita massa muscular e a maior parte do peso dele vai ser justamente de massa magra, vai ser de massa que vai conseguir fazer essa captação de creatina. Brunão, eu sou um cara que eu estou começando agora, não tenho muita massa muscular e tenho baixo percentual de gordura. Vai na dose mais baixa ou fica ali no meio termo também. Brunão, estou começando agora, não tenho muita massa muscular e tenho percentual de gordura alto. Vai na dose mínima ou até o meio termo, não tem porque tu ir na dose máxima. Beleza? Aqui tu pode consumir em qualquer horário do dia, a beta-alanina, acho que eu esqueci de dar essa informação, mas tu também pode consumir em qualquer horário do dia. Fazendo um complemento da beta-alanina que eu esqueci de passar para vocês, ela tem um colateral que se chama parestesia, que causa formigamento na ponta dos dedos, nas extremidades, no geral, então muita gente sente ali nos lábios, ponta do nariz, ponta dos dedos, tá? Tem gente que gosta, eu por exemplo, gosto bastante, tem gente que não gosta, tem gente que sente desconfortável com isso, que não consegue se concentrar no treino. Caso tu sinta isso, pode fracionar a dose de beta-alanina em até três doses, tá? Então pode, por exemplo, tomar dois gramas de manhã, dois gramas no almoço, dois gramas de noite, fechando ali seis gramas do dia, ou, simplesmente, se tu gosta, joga tudo ali no pré-treino que vai te dar essa coceira, vai te dar esse formigamento nas extremidades, pode servir como um bom efeito placebo para ter uma motivação maior para ir treinar, para dar aquela coisa de tipo, uh, o pré-treino bateu, tá ligado? Curizada, eu acho que é isso, acho que cumprimos aí o nosso guia de suplementos paranaturais, suplementos que vão fazer sentido tu consumir, né? E caso faça consumo a dose padrão de cada um deles, já toda listada aí no vídeo, tudo muito bonitinho, então é só tu ir pausando, tu consegue tu mesmo montar ali o teu caderninho da dose padrão de cada um. Brunão, dos aminoácidos tu não falou de BCAA, BCAA não faz sentido tu suplementar, isso acho que já tá muito batido, por isso que eu nem falei nisso no vídeo, tá? Não comprem BCAA, não faz o menor sentido tu suplementar BCAA, beleza? Whey protein, Brunão, tu não falou do whey protein, gurizada, whey é proteína, o whey tu vai botar ali na tua dieta, caso tu precise adicionar proteína nela, porque tu, número A, não tá conseguindo bater a proteína só com os alimentos do dia, se tu não tá conseguindo fazer isso e tu tem condições financeiras de comprar ovo, frango e carne, mas só tipo, ai, é muita coisa, eu não tô conseguindo bater no dia, é só porque tá te faltando conhecimento pra estruturar a dieta, tá? É muito fácil tu bater a tua proteína só com comida sem precisar de suplemento, então se tu tem condições financeiras pra isso, é só porque tá te faltando conhecimento pra estruturar mesmo. Quer recode na tela, corre pro VMTin, já recebe teu treino periodizado, tua dieta individualizada pra que tu consiga ter o melhor do contexto de um natural pra tu conseguir os melhores resultados possíveis pra ti, tá? Agora, pô, eu conseguiria bater só com as refeições do dia ali, só com alimentos, mas eu quero adicionar mais praticidade da minha dieta ou às vezes mais sabor, né? Então, pô, agora eu que tô naquele cutting absurdo, eu tô fazendo de manhã um brownizinho com whey que tá ficando animal, velho. Então, pra mim, faz muito sentido porque adiciona mais sabor e mais praticidade dentro da minha dieta me auxiliando a bater as proteínas. Então, é basicamente isso, tu só vai usar whey nesse contexto, não é necessário tu tomar whey pra ter resultado porque tu pode substituir o whey por frango, por clara de ovo, por ovo, por carne, tu pode substituir por lentilha, por grão de bico, por diversas outras coisas e que tu vai, obviamente, ter que cuidar pra equalizar porque, por exemplo, principalmente essas duas últimas opções aí que eu falei vão conter proteína mas também vão conter bastante carbo, então tu vai ter que pegar o contexto geral pra ir alinhando isso na tua dieta. Mas tu não precisa de whey. É uma boa alternativa pra te ajudar em praticidade, se tu tem uma rotina corrida, em sabor, se tu sente essa necessidade de ter algo doce ali na tua dieta e não existe margem pra colocar alguma outra coisa como um doce de leite, pera, é treino? Difícil. Então é basicamente isso, beleza? Acho que esse vídeo ficou meio longo mas ele ficou um guia extremamente completo com tudo aquilo que possa fazer sentido pra tu utilizar, tá? Sem nada que... Só aquilo que realmente pode fazer sentido. Então, desce o like, desce o comentário com a hashtag Brunão, que é o cupom na Growth que eu tenho certeza que caso tu vá comprar algum desses aqui, tu vai usar o cupom Brunão depois dessa aula que eu te dei pra te ajudar a suplementar da forma correta caso tu queira alguma dessas paradinhas aqui. Paradinhas não, corta isso que não é bom utilizar paradinhas. Mas é isso, gurizada. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Meu Deus, meu, tá afetando muito minha cognição esse cutinho. E aí Legenda por Sônia Ruberti